Solidão No silêncio das estrelas, a ilusão Eu pensei que tinha um mundo em minhas mãos Feito um Deus que amanhece mortal E assim, repetindo os mesmos erros Dói em mim Ver que toda essa procura não tem fim O que é que eu procuro, afinal? Um sinal Uma porta pro infinito Irreal O que não pode ser dito Afinal Ser um homem em busca de mais Afinal Feito estrelas que brilham em paz Em paz Em paz E assim, repetindo os mesmos erros Mas dói em mim Ver que toda essa procura não tem fim O que é que eu procuro, afinal? Um sinal Uma porta pro infinito Irreal O que não pode ser dito Afinal Ser um homem em busca de mais Afinal Afinal Feito estrelas que brilham em paz 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto